Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui do canal. E se você chegou aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, estava dando um rolê aí no YouTube, vendo algum outro vídeo, quando o vídeo acabou, sugeriram esse para você, você viu, gostou do conteúdo, curtiu o conteúdo? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra, meu querido. E deixe o seu comentário que com certeza eu vou te responder, porque eu respondo todos os comentários nos meus vídeos. Nos ajude compartilhando nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, manda para aquela galera botafoguense que você conhece, porque o canal crescendo, nossa voz ganha mais força e a gente pode cobrar aqui todas as vezes que a gente achar que tem gente falando besteira do Botafogo nas mídias tradicionais por aí. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma análise dos quatro primeiros jogos do Botafogo nesse campeonato brasileiro. É uma análise minha, é o que eu acho, eu não sou o dono da verdade, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu falo a minha, você escreve a sua, a gente troca ideia, bate papo, concorda ou não concorda, o importante é interagir, porque esse canal aqui é um canal de torcedor para torcedor, para a gente trocar uma ideia, bater um papo e a gente ver o que acontece. Os quatro primeiros jogos do campeonato brasileiro, tirando o Bahia que já foi adiado. é Botafogo e Bragantino, Botafogo e Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro e Botafogo e Flamengo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, a gente volta aí para trocar uma ideia sobre esses assuntos. Mateuzinho, meu filho, solta aquela vinheta bonita aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910... Voltando aí, rapaziada, beleza, Marcos Araújo ou Marcos Paulo, você que sabe, tanto faz, você acha melhor qual? A qual pronúncia? Marcos Paulo? Marcos Araújo? Para mim está tranquilo. Galera, vamos falar aqui do primeiro jogo do Botafogo, Botafogo e Red Bull, né, o Bragantino, e é um jogo complicado, mas é um jogo que tem uma situação que deu uma melhorada para a gente. Não vai ser mais em Bragança Paulista, o jogo vai ser na Arena Barueria, e é um jogo sem torcida, como a maioria desses jogos serão sem torcida, e o time do Bragantino é um time muito bom, é um time muito bem treinado, a gente viu aí no Campeonato Paulista, viu contra o São Paulo, que eles jogaram lá muito contra o São Paulo, ganharam o São Paulo lá de 3x2, eliminaram o São Paulo, quanto o Corinthians jogaram até bem, mas o goleiro deu um mole lá, tomou um frango, e o time teve que sair para o ataque, acabou tomando um contra-ataque, tomando outro gol. Mas o que acontece? Eu acho que o Botafogo tem todas as condições de chegar lá e fazer um jogo duro contra o Bragantino, a gente pode conseguir até a vitória, ou no mínimo um empate, eu acho que a gente consegue aí no mínimo um empate, derrota, eu acho que a gente não sai derrotado, porque o Botafogo também está se ajeitando, com essa questão de não ter jogo agora no final de semana, é mais um prazo que o Paulo Autori ganha para acertar algumas coisas que ficaram faltando, e eu acho que a gente pode sim acreditar na vitória contra o Bragantino, porque apesar do Bragantino ser um time forte, ser um time que tem muita qualidade, tem jogadores perigosos, tem aquele Arthur lá, o Baixinho, que tem que tomar muito cuidado com ele, Marcelo Beneveluto tem que colar nele, porque o Marcelo Beneveluto é um zagueiro rápido, não pode dar espaço para o Arthur, porque o Arthur é o cara do ataque ali do Red Bull Bragantino, é o cara que puxa jogada, é o cara que arma jogada, é o cara que puxa os contra-ataques, você pode ver que ele é o jogador mais perigoso que o Bragantino tem no seu ataque, então a gente tem que jogar tranquilo, e eu acredito que a gente consiga na quarta-feira, 8h30 da noite, dia 12, pode trazer aí 3 pontos, ou quem sabe até 1 ponto na bagagem aqui para o Rio de Janeiro, na verdade nós não voltaremos para o Rio de Janeiro, na quarta-feira provavelmente o Botafogo já viaja, porque vai pegar o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza, a mesma questão, sem torcida, mas o time do Fortaleza já é um time diferente, eu acho que o Fortaleza já é um time até um pouco mais forte do que o Bragantino, não assinou o papel, eu acho que no papel o Bragantino tem até jogadores com mais qualidades do que o Fortaleza, mas o Fortaleza é um time que já vem jogando junto há muito tempo, está com um treinador aí há muito tempo, o Rogério Senna é um bom treinador, o Fortaleza é um time muito chato, muito veloz, que joga para cima, que parte para cima, então o Botafogo tem que ter muito cuidado, o Botafogo tem que se ligar muito na marcação, que é uma questão que eu já chamei a atenção aqui nos jogos contra o Fluminense, o meio campo do Botafogo não é um meio campo que morde, não é um meio campo que marca muito, é um meio campo que dá muito espaço para jogar, e isso pode ser muito perigoso lá na casa do Fortaleza, porque o time do Fortaleza é um time muito rápido, Osvaldo, aquela galera lá é rápida demais, então a gente tem que tomar muito cuidado com o Fortaleza. É um jogo, tudo pode acontecer, claro que eu como botafoguense vou apostar numa vitória do Botafogo, mas analisando o jogo do Bragantino e o jogo do Fortaleza, eu acho o jogo do Fortaleza mais difícil, mais difícil pelo fato do time já estar muito tempo junto, pelo fato do time já estar entrosado desde o ano passado, eles praticamente acho que quase ninguém ganhou deles lá dentro, eles deram muito trabalho dentro de casa, o próprio Flamengo que estava numa batida boa ano passado para ser campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, quando pegou eles lá, ganhou eles de virada no final, mas foi uma pressão danada do Fortaleza, então vai ser um jogo complicado que a gente tem que tomar muito cuidado, mas que claro, vou torcer para a vitória, ou no mínimo a gente trazer um empate contra o Fortaleza também. Aí o Botafogo volta para o Rio de Janeiro para enfrentar, desculpa, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um time muito bom, muito qualificado, um treinador que a gente já conhece, só que o problema do Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro também sofre do mesmo problema do Botafogo. O Atlético Mineiro joga, mas deixa jogar, tem uma marcação frouxa, tem uma marcação fraca. Eu vi dois jogos do Atlético Mineiro contra o América Mineiro, e no primeiro, que foi um a um, o América Mineiro mandou no jogo no segundo tempo, o América Mineiro não ganhou porque o goleiro do Atlético Mineiro agarrou muito, fechou o gol. Então, eu acho que esse jogo é um jogo que a gente tem tudo para ganhar do Atlético Mineiro, dentro de casa, o Atlético Mineiro já é um freguês nosso, a gente costuma bater no Atlético Mineiro, e aí, daqui a duas semanas, o time já pode estar bem mais entrosado, o Foster já pode estar jogando, o Kelvin também, se o Paulo Autuori quiser, o Andegui agora é o titular, o Salomão Caludo já pode estar à disposição, entendeu? O Luiz Henrique, que estava com aquela doença que todo mundo sabe, melhorando, já pode render mais, o Pedro Raul pode render mais, o time pode estar bem mais entrosado contra o Atlético Mineiro, e quanto ao Atlético Mineiro, é vitória, irmão, não tem outro resultado, o time do Atlético Mineiro é bom? É, o time do Atlético Mineiro joga, joga? Joga, mas deixa jogar, então, quanto ao Atlético Mineiro, dentro de casa, o Botafogo, com esse elenco que está montando, com esse time que está montando, a gente tem que partir para cima, a gente tem que buscar o resultado, e quanto ao Atlético Mineiro, eu acredito numa vitória, sim, acredito numa vitória, a gente pode ganhar do Atlético Mineiro pelo histórico de jogos contra o Atlético Mineiro, e pelo Sampaoli não focar muito a marcação, você lembra o time do Santos ano passado? O time do Santos ano passado jogava muito, ia muito para o ataque, mas tomava gol direto, tomava muito gol, porque a defesa do Santos também não era muito boa, porque o Sampaoli é aquele treinador que joga, mas deixa jogar, então acredito muito numa vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro. E no outro final de semana, não sei se é quarto ou se é no outro final de semana, a gente enfrenta o Flamengo no último jogo desses quatro, que eu vou fazer uma análise. No Maracanã, o Flamengo, a gente viu que o Flamengo não está naquela batida que estava no ano passado, pegou o Fluminense achando que ia ser fácil, que ia bater no Fluminense com tranquilidade, não foi assim, o Fluminense endureceu muito o jogo contra o Flamengo, na final, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, mereceu até ganhar o jogo, perdeu várias oportunidades de gols no segundo, o Fluminense não conseguiu repetir o mesmo desempenho e perdeu o jogo de 1x0, mas mesmo assim não foi massacre, não foi nada disso. Eu acho que a gente tem todas as condições de chegar lá e jogar contra o Flamengo. A gente tem condições, nós fizemos isso contra o Flamengo. No Paulo Autória sumiu o time, que nós perdemos de 3x0. Se você olhar o primeiro tempo, o primeiro tempo nós jogamos muito bem, o Flamengo quase não criou oportunidade de gols, nós fizemos um gol com o Pedro Raul legal, que o juiz anulou, e no segundo tempo o time morreu fisicamente, aquele velho problema desde o ano passado do time no segundo tempo morrer fisicamente. Nós tomamos sufoco do Paraná na Copa do Brasil por causa disso, aqui dentro do estádio Nilton Santos, um jogo fácil no qual a gente poderia até sair um pouco do tema, a gente poderia até matar o jogo, mas no segundo tempo o time morreu, o time não conseguiu produzir nada, entendeu? Então a mesma coisa aconteceu contra o Flamengo, os caras com o time entrosado conseguiram fazer 3 gols ali e ganharam de 3x0. Mas se você vê, o Botafogo fez um ótimo primeiro tempo. Não conseguiu manter por causa das questões físicas. Espero que agora o time esteja melhor fisicamente, apesar que eu acho que contra o Fluminense agora, no segundo jogo, no segundo tempo o time caiu fisicamente, tanto que o Paulo Autuori começou a mexer até antes, que o Paulo Autuori é um cara que não costuma mexer muito rápido, ele mexeu até rápido no time porque ele sentiu isso, que fisicamente o time caiu. Mas até chegar o jogo contra o Flamengo, se a gente fisicamente estiver bem, a gente pode realmente fazer um jogo duro contra o Flamengo, mas uma derrota ali é mais do que normal. Uma derrota contra o Flamengo é mais do que normal, até porque uma vitória também é mais do que normal. Porque eles têm um time bom? Tem. A gente montou um timezinho certinho também. Até o jogo lá, pode estar o Foster já jogando e bem entrosado, pode estar o Salomão Calu jogando bem entrosado, o Vitor Luiz já pode estar muito mais entrosado, o time já pode estar muito mais entrosado, e aí a gente pode fazer realmente um jogo duro contra o time da Lagoa. Galera, a gente passando desses quatro jogos aí, a gente conseguindo aí nesses quatro jogos aí, somar, vamos lá, uns sete ou oito pontos, eu acho que está de bom tamanho, porque nós vamos fazer uma sequência de três jogos dificílimos fora de casa, e um em casa muito difícil também contra o Atlético Mineiro. Quanto o Bragantino, jogo difícil, é fora de casa, jogo é difícil. Quanto o Fortaleza, jogo é difícil, fora de casa. Depois pega o Atlético Mineiro, jogo difícil, mas é dentro de casa, mas é um jogo super difícil. O Atlético Mineiro, na minha opinião, é um dos times que vai lutar para ser campeão. E depois a gente pega o Flamengo, que é um jogo super difícil, que na minha opinião também é um dos times que vão lutar para ser campeão. Então, são quatro jogos completamente complicados para o Botafogo. Se o Botafogo passar bem desses jogos, de repente, quem sabe, a tabela não marra para frente, dá uma aliviada e a gente pode dar uma respirada boa. Mas é bom, o Campeonato Brasileiro é isso aí mesmo. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. O Campeonato Brasileiro é só jogo pancado. E se quiser tentar alguma coisa no Brasileiro, tem que enfrentar de igual para igual, tem que ir para cima, tem que ir sem medo, porque só assim a gente vai conseguir as vitórias que podem nos levar a pré-Libertadores ou, quem sabe, até a Libertadores. Galera, deixa o resultado dos jogos aí. O que você acha? Se você tem o mesmo pensamento que eu, se o teu pensamento é diferente, se você acha que a gente tem condições de encarar esses times de igual para igual ou se você acha que não tem. O importante é a gente trocar a ideia e interagir aí nos comentários. Quero ver você comentar e participar porque está sendo muito legal essa interação nossa aqui nos comentários dos nossos vídeos. A gente tem trocado muita ideia, batido papo e isso é muito legal. Rapaziada, continue nos ajudando aí. O canal tem crescido muito. O maior responsável disso tudo são vocês. Compartilha. Grupo de WhatsApp, Facebook, manda para aquele amigo botafoguense. O canal crescendo, você cresce, o Botafogo cresce, a nossa voz cresce e a gente pode cobrar mais. Fique com Deus. Boa quarta-feira para todo mundo. Que seja uma quarta-feira de paz, de tranquilidade. Se Deus quiser, no final da tarde, eu coloco outro vídeo aí para a gente trocar mais uma ideia. Valeu, rapaziada. Fui. Dá-lhe fogão. Juntos somos mais fortes.